No sábado acontece a quarta festa dos Santos Reis em Manhuaçu. Essa programação, organizada pelo CUAMA, o Conselho das Associações de Moradores de Manhuaçu, com apoio da administração do município, encerra o Natal de Luz na cidade de Manhuaçu. E eu vou conversar com a Marinês Bragança, presidente do CUAMA, uma das organizadoras dessa festa. Já está tudo pronto, Marinês? Já está sim, nós só estamos aguardando o dia e o público agora, para uma festa bem bonita, encerrando o ciclo do Natal. E a festa de Santos Reis, desta vez acontecendo aqui no palco, em frente à matriz de São Lourenço, uma iniciativa diferente dentro dos outros anos, mas muito bom para trazer um público maior ainda, né? Exatamente, quando nós fizemos a primeira festa, nós fizemos lá na Praça da Casa de Cultura, nós trouxemos o CUAMA, trouxe para Manhuaçu a Folia de Reis como espetáculo público e deu certo. Tanto que nós já vamos para o quarto ano e esse ano com o total apoio da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Cultura. E as atrações para esse ano, quais serão? Bom, nós teremos quatro grupos de foliões. Um de Alto Chequitibá, um de Luizburgo, um de Arapongas e o nosso clássico aqui, que nos acompanha desde o primeiro momento, que é a família Robadel, do Corre Guarani Reduto. Então, são quatro grupos que vão se apresentar e na expectativa de a gente criar o nosso grupo de Folia de Reis de Manhuaçu. Será no sábado? A programação começa a que horas? Como é que vai funcionar? A partir das 17 horas, os foliões já estarão aqui na praça se organizando. E às 18 horas vão começar já o seu espetáculo, concentrando em frente à Prefeitura e finalizando por volta de 8 horas aqui no palco da Igreja Matriz. E todo mundo está convidado a participar e acompanhar, né? Sem dúvida nenhuma. A Folia de Reis é uma festa folclórica muito linda. É uma festa que encerra o ciclo do Natal, iniciados aí em 24 de dezembro. A Folia de Reis tradicionalmente é uma festa comunitária que encerra no Dia de Reis e a gente faz um dia posterior como espetáculo público, como é o caso agora pelo quarto ano. Então, nós aguardamos a presença de todos. Legenda Adriana Zanotto